A embaixada do Irã em Portugal afirmou hoje que não vai se manifestar sobre a suspensão por tempo indeterminado de visto para cidadãos iranianos entrarem no país europeu. A decisão do governo português ocorre um mês da provável visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Lisboa. Veja os detalhes com o repórter Peterson Isidoro. Foi durante o encontro com deputados no parlamento que o ministro de negócios estrangeiros de Portugal teve de se explicar depois que o representante do Partido Conservador revelou a decisão do governo até então mantida em sigilo. Relativamente ao Irã, pedia-lhe, senhor ministro, que pudesse de alguma forma aqui confirmar uma informação que tivemos. Não sei se confirma esta situação, se sim, o porquê e a razão desta mesma suspensão. Visivelmente constrangido, o ministro falou sobre a decisão de suspender temporariamente o visto para cidadãos iranianos que desejam entrar em Portugal. Publicamente permita que responda dizer que sim, é verdade, suspendemos por razões de segurança. Eu sou absolutamente intransigente nessa matéria e, portanto, sim, está suspenso até essas questões de segurança serem resolvidas. Nós não brincamos com a entrada em território nacional. Depois que o assunto ganhou repercussão internacional, o governo português emitiu um comunicado informando que essa suspensão ocorreu devido a falhas técnicas no sistema de emissão de vistos do consulado português em Teherã. Representantes da embaixada iraniana aqui em Lisboa não quiseram se pronunciar sobre o assunto por enquanto. Vale lembrar que, historicamente, Portugal e Irã mantêm boas relações diplomáticas. Por isso, essa decisão surpreendeu muita gente por aqui. Essa determinação acontece há pouco mais de um mês de uma possível visita do presidente americano Donald Trump à Lisboa. E a questão de segurança que o ministro se referiu no parlamento pode ter como pano de fundo justamente a vinda de Trump. O clima entre Washington e Teherã ficou ainda mais tenso depois que o governo iraniano confirmou em junho que o país superou o limite de reservas de urânio de baixo enriquecimento fixado pelo acordo nuclear. Situação que tem pressionado líderes da União Europeia a tomarem uma posição com urgência para tentar salvar o pacto internacional selado em 2015. Peter Sanzidoro, de Lisboa, para o Rede TV News.